Tá pelando o bicho aí, ó? Não, tô nadando na praia, tô pelando na... Isso que é besta. Bora, bicho, bota o bicho. Cadê a água, Carlos? Pra quê? Não solta mais não. Aqui não solta não, Carlos. O galo é velho aí, você está vendo no canal aí. Ih, galo velho. Meu galo predreze, brigador. Ih, brigado. O outro matou de espora. Mentira! Olha o tamanho da espora desse galo. Não é pra isso. O outro matou de esporada o galo. Ih, fala que foi o galo de minhão. Fala, bota minhão aí, que falou que o galo foi do minhão. Mostra o galo que matou ele, o predreze. Olha o galo que matou ele lá, ó. Você está vendo? Olha o tamanho da espora daquele galo lá, se você está dando pra ver a espora, ó. Ele matou meu galo. O predreze. Então, quem gostou aí, se inscreva no meu canal. As galinhas fazendo seus descansos aqui. Tudo descansando. É que... Vai ver. Tchau, tchau.